Com esse teorema, a gente tem algumas facilidades, né? Vamos ver o que acontece. Vamos pegar uma função, um exemplo aqui. Aqui, eu quero f de x, y igual ao logaritmo de 1 mais x² mais y⁴, vai? Tá bom? Pega essa função. Pergunta, ela é diferenciável em todos os pontos? Então, a pergunta, f é diferenciável? Falar que é diferenciável em todos os pontos de um conjunto, você já troca por é diferenciável em R²? Quando eu falo que é diferenciável em um conjunto, significa diferenciável em cada ponto do conjunto, né? Então, essa é a pergunta. Para responder, bom, sempre dá para calcular a derivada parcial e depois fazer aquele limite enorme. Esse seria um jeito direto de fazer. Mas, com esse teorema, o que eu posso fazer? Eu posso calcular as derivadas parciais, então eu vou calcular. Del f, del x, de x, y. Isso a gente sabe fazer só usando regras de derivação, né? Quanto dá aqui? Dá a derivada do logaritmo, que é 1 sobre o que está lá dentro, vezes a derivada do que está lá dentro em relação a x, que é 2x. Então, dá 2x sobre 1 mais x² mais y². E del f, del y, ah, 4, desculpa. Eu quis incrementar um pouquinho e esqueci depois. O que dá a derivada em relação a y? É, de novo, a derivada do logaritmo, que é 1 sobre o que está lá dentro, vezes a derivada do que está dentro em relação a y. que é 4y³. Então, vai ficar 4y³ sobre 1 mais x² mais y⁴. Tudo bem? O que você sabe dizer sobre essas funções? São contínuas. Por que elas são contínuas em todo plano? O que está no denominador nunca é zero. E são funções polinomiais, né? São expressões polinomiais. Então, são funções polinomiais, quociente de duas polinomiais, o denominador nunca se anula, elas são contínuas. Em que pontos? Em todos. Então, como elas são contínuas em todos os pontos, a função é diferenciável, a f é diferenciável em todos os pontos. Tudo bem? Ficou mais fácil, né? Pelo menos a gente, esse teorema serve para evitar aquele limite grande. Diminui um pouco o trabalho. Eu queria falar duas coisinhas. Uma é que, se você tem, só para simplificar o jeito de falar, a gente pode abreviar tudo isso, dizendo que uma função, se uma função tem as derivadas parciais contínuas, são funções contínuas num certo conjunto, em um subconjunto A, a gente diz que elas, que a f é de classe C1. Tá? Dizemos, só para ficar mais fácil, que f é de classe C1 em A. O S1 aqui é porque é derivada de primeira ordem. Se fosse a derivada segunda, seria a classe C2. Então, se as derivadas são contínuas, você diz que ela é de classe C1. E aí, bom, corolário, se você tem uma função que é de classe C1, ela é diferenciável. Se f é de classe C1, então f é diferenciável. Aqui, em A, é melhor dizer qual é o conjunto. Bom, o que acontece é assim, vamos pensar numa escadinha? A gente viu funções contínuas, f é contínua, digamos num conjunto, é mais fácil pensar assim, contínua num conjunto A. e a gente viu num patamar de exigência maior, a gente tem as funções diferenciáveis. Por que eu estou falando que é um patamar superior? Toda diferenciável é contínua, nem toda contínua é diferenciável. A gente já viu, para provar que nem toda contínua é diferenciável, a gente já viu um ou dois exemplos. Então, a recíproca é falsa. Essa flecha desce, mas para cá, isso não acontece. E agora, a gente colocou aqui em cima, f é de classe C1 em A. Isso implica, mas daqui para cá é falso. Existem funções que são diferenciáveis e que não têm derivadas parciais contínuas. Daqui para cá é falso. Então, para isso, a gente precisa mostrar um exemplo. Então, vamos ver. Então, vamos ver um exemplo de uma função que é diferenciável e não tem derivada contínua num ponto. Tá? Então, um exemplo, eu vou pegar essa aqui, f de xy é x quadrado mais y ao quadrado seno de 1 sobre x quadrado mais y ao quadrado se xy for diferente de 0,0 e 0 se xy for igual a 0,0. Nós vamos provar que verificar que f é diferenciável na origem, né? mas del f del x basta uma, né? De xy, né? A função del f del x não é contínua em 0,0. qual é o trabalho que vai dar? O que que eu tenho que fazer? Mostrar que é diferenciável. Vamos lá. Primeira coisa é o que que eu tenho que calcular? As derivadas parciais no 0,0. Então, vamos lá. O que que é del f del x de 0,0? Isso aqui é tem que fazer limite. Limite de que? De f de x,0 menos f de 0,0 sobre x,0 quando x tende a 0. Tá certo? Essa é a definição de derivada parcial. Se muda só a primeira coordenada calcula a diferença sobre a diferença no acréscimo que você deu e faz esse quociente aqui limite. Vamos lá. Isso aqui dá limite. Quanto dá f de x,0? Quando y é 0 fica x quadrado x quadrado seno de 1 sobre x quadrado. Tudo isso sobre x f de 0,0 é 0, né? E aí eu faço o limite para x tendendo a 0. Mas antes de fazer o limite a gente simplifica um pouquinho. Isso aqui dá limite de x seno de 1 sobre x quadrado quando x tende a 0. E agora esta função é limitada. Está sempre entre 0 e 1. Desculpa, entre menos 1 e 1. e esta aqui tende a 0. Então, esta aqui vai para 0. Esta aqui é limitada. Então, o limite é 0. Bom, o que mais que eu tenho que fazer? A derivada em relação a y del f del y calculado em 0,0. dá para perceber que não vai mudar nada? Só vai mudar o nome da letra. Então, fazendo igualzinho vai dar 0. É análogo. E agora, o que eu preciso fazer? Limitão. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho que fazer limite quando hk tende a 0,0 de f de 0 mais h 0 mais k menos f de 0,0 menos a derivada da f em relação a x calculada em 0,0 vezes h menos del f del y calculada em 0,0 vezes k tudo isso sobre a norma de hk. Quando a gente fizer essa conta, vamos lá, vamos ver o que que dá. Isso aqui é 0. Esse aqui também é 0. E esse aqui é 0. Então, eu tenho que fazer limite quando hk tende a 0, a origem, né? Vamos ver. Isso aqui é h² mais k² seno de 1 sobre h² mais k² menos monte de 0 sobre raiz quadrada de h² mais k². Tá bom? Vamos simplificar esse pedaço aqui? Quanto dá isso? quando hk tende a 0,0, isso aqui dá um número sobre a raiz dele, dá a raiz de h² mais k² seno de 1 sobre h² mais k². E agora? Dá 0, por quê? Porque seno é uma função limitada e quando hk tende a 0,0, isso aqui vai ficando pequenininho, vai para 0. Isso aqui dá 0. Isso aqui vai para 0. Então, é uma função que tende a 0 vezes uma limitada o limite da 0. Com isso tudo, né? Eu concluí que f é diferenciável em 0,0. Agora, a parte B, eu quero mostrar que del f e del x não é contínua em 0,0. E aí, como é que faz, hein, gente? O que que eu tenho que fazer aqui? Limite, qual limite? Vocês viram que já apareceram, até agora já apareceram dois tipos de limites. Agora, vai vir um terceiro. Como é que a gente mostra que uma função não é contínua? Ou como é que a gente mostra que uma função é contínua? Eu tenho que olhar que se o limite dessa função, então, no caso, é o del f e del x de um outro ponto, né? x e y dá ou não, né? O del f e del x no ponto. Então, aqui é para x e y tendendo a 0,0. É essa a pergunta. Então, é um outro tipo de limite que nós vamos fazer. Bom, para eu começar a tentar responder, eu preciso primeiro calcular o que é isso. Quando x e y não é 0, esse eu já tenho pronto, né? Essa conta eu já fiz. Isso aqui é 0. E eu tenho que fazer essa outra conta aqui. Tudo bem? Tá, então, quanto dá del f e del x para essa função x2 mais y2 seno de 1 sobre x2 mais y2? O que é para xy diferente de 0,0? Quanto dá del f e del x de xy? Cadê a função? Está ali em cima, ó. Eu vou derivar em relação a x a expressão que está na primeira linha. Tudo bem? Dá o quê? Tem um produto, né? Então, eu vou ter que usar a regra do produto. Então, dá derivada do primeiro, que é 2x, vezes o segundo, que é seno de 1 sobre x2 mais y2, mais o primeiro, que é x2 mais y2, vezes a derivada do segundo. Vamos lá. derivada de seno de 1 sobre x2 mais y2. Dá o quê? Cosseno de 1 sobre x2 mais y2 vezes a derivada disso que está aqui dentro, que é menos 2x sobre x² mais y² ao quadrado. tá bom? E eu vou pôr um colchete aqui para não causar ambiguidade. Vamos simplificar? Isso aqui dá 2x seno de 1 sobre x² mais y² menos 2x, vocês concordam? Esse x2 mais y2 cancela aqui? Então, sobra 1 no denominador. x² mais y² no denominador cosseno de 1 sobre x² mais y². Tá bom? Essa é a derivada em relação a x num ponto xy fora da origem. Se eu fizer limite para xy tendendo a 0,0 dessa expressão, né? Que é isso aqui que eu tenho que calcular. Isso aqui. Se eu fizer limite, o que será que vai acontecer? Então, eu quero fazer limite para xy se aproximando de 0,0 de del f del x de xy. bom, ó, se vocês olharem esse pedaço, esse pedaço aqui não é problema, né? Porque aqui eu tenho uma limitada e uma que vai para 0. Então, o limite desse pedacinho daria 0. O problema é esse pedaço aqui. Aqui eu tenho uma limitada, mas essa aqui não tende a 0. na verdade, quando você pegar, por exemplo, y igual a 0 e olhar só o x variando, isso aqui vai estar tendendo a infinito. Então, esse limite aqui, por que ele não existe, né? Como é que eu poderia mostrar que esse limite não existe? Esse limite aqui não existe. Pois, vamos lá. como é que a gente prova aqui o limite não existe? Eu tenho que achar um caminho que não dá certo, né? Por exemplo, nesse caso, ó, vamos pegar del f del x de t0. Já para começar. Desse pedaço aqui vai dar 2t seno de 1 sobre t² menos 2t sobre t² cosseno de 1 sobre t². Tá? Simplificando, não vai caber de novo, né? Isso aqui é 2t seno de 1 sobre t² menos 2 sobre t cosseno de 1 sobre t². bom, a gente vê que quando t tende a 0, isso aqui vai para 0. E esse aqui, ó, o cosseno é uma função que varia entre menos 1 e 1 e conforme o t se aproxima de 0, ele vai ficar oscilando bem rápido, né? Entre menos 1 e 1 e esse 2 sobre t vai crescer. então você tem uma função que oscila mas vai para cima e muito para baixo conforme o t diminui ele vai aumentando mais ainda essa amplitude aqui, né? Não é bem amplitude mas é um número que está multiplicando esse cosseno. Ele vai aumentando cada vez mais. Essa seria uma ideia intuitiva. Se eu quisesse provar rigorosamente que esse limite não existe o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar alguns t específicos. Você pega quando t é um t tal que o cosseno dá 1. Você vai você faz pega t quando é que o cosseno dá 1 quando t é da forma não, 1 sobre t tem que ser da forma 2kpi com k inteiro, certo? Então t dá a forma 1 sobre 2kpi e aí você pega k diferente de zero, né? Fazendo esses daqui você faz a conta aqui dá sempre 1 e aqui vai tender a vai aumentar. Você faz o k crescer e isso aumenta. então não tende a zero já 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 daria para mostrar né? Que eu sei que isso aqui é zero já dá para mostrar que o limite não dá zero mas se você quiser provar que não existe aí você pega 2k mais 1pi e faz o cosseno ser menos 1 e vê que aqui dá errado dá negativo então por esse caminho não dá zero dá outra coisa na verdade dá infinito né? Peguei um alguns valores de t para mostrar que isso aqui está ficando cada vez mais longe de zero então esse limite não é zero e aí a função não é contínua bom vamos lá esse quadro aqui isso aqui é importante né? Saber que essas implicações são verdadeiras você desce a escadinha mas você não sobe a subida é falsa tá bom? Deixa só eu eu deixar uma liçãozinha de casa para casa é eu tenho f de xy igual a x à quarta sobre x quadrado mais y ao quadrado se x y não é a origem e zero na origem essa função apesar de ser quebradinha vocês vão mostrar que ela é de classe c1 em todo plano tá? mostrar e aí o que vocês podem concluir se ela é de classe c1 ela é diferenciada e aí e aí Legenda Adriana Zanotto